Para uma mulher estar segura e feliz com a sua gestação A gente precisa olhar para diversas áreas da sua vida Ela tem o comer E ali eu falei para ele, você vai morrer hoje? Eu já vou me matar, eu vou matar você Eu deixei a sociologia e fiquei só com a cadeia Por que a rua não é um lugar que recebe as mulheres? Então não é perguntar por que a mulher não está na rua porque ela não quer Ah, ela não vê porque ela não quer Não, por que a rua é um lugar hostil para as mulheres? A gente foi persistente, foi confiante Teimosa No nosso trabalho, teimosa Não tinha medo Eu não tinha medo De odiar gente Essa mesma gente que botou cesto do mundo O abismo é profundo Não existe o perdão E não a salvação Pra quem se importa com si mesmo e com o outro não